A Mega Leite 2023 chegou ao fim com muita emoção na pista de julgamentos com o anúncio das grandes campeãs. Nesta edição, cerca de 1.500 animais participaram da feira. A 18ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite, a Mega Leite, apresentou uma programação não só para quem trabalha no setor leiteiro, mas para o público em geral. Nesta edição, cerca de 1.500 animais participaram da feira, além de búfalos, exemplares das raças girolando, giroleiteiro, holandês, guzerá, jersey, cimental e simbrasil. Vamos dizer que é um desfile de mises. As mises são preparadas com motivacional, com educação, com cultura dos países de origem, vou melhor dizendo. Assim, não são diferentes as vacas. Elas são de raças diferentes, porém, preparadas para mostrar aquilo que elas são especializadas em fazer, que é a produção de leite. A edição número 18 da Mega Leite foi histórica. Além do sucesso de público, não faltou emoção na escolha das grandes campeãs do maior evento do segmento leiteiro na América Latina. Na raça giroleiteiro, a grande campeã foi da Lila 1 FIV da IP, de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Essa semana, essa vaca já deu muita alegria na Exposebú, com vários prêmios e era uma promessa aqui na Mega Leite, essa feira internacional e tão especial. Então, para a gente, é um orgulho para toda a nossa equipe, agradecer a equipe, a família e da Rio de Leiteiro e essa exposição maravilhosa. Já na raça girolando, a vaca ICH Origem Redrock, vendida no leilão Estrelas da Mega Leite, transmitido por meio do canal Terra Viva, conquistou o grande campeonato da raça. O proprietário, o senhor José Renato, também levou para casa o título de reservada grande campeã com a Fofa FIV. Conquista em dose dupla. É muito bom para a gente, é muito gratificante. E quem foi a grande campeã foi a vaca jovem. A gente fez a segunda, que é vaca adulta, e a grande campeã foi uma vaca jovem. É uma vaca, é um modelo, né, do que a gente busca no 5 oitavo, que é a raça nacional, né? Uma vaca muito completa, com uma produção muito boa de leite. Ela está com mais de 50 quilos aqui na feira e com uma conformação linda, né? Então é isso, um equilíbrio incrível. Então a gente só tem que comemorar. Legenda Adriana Zanotto